Oi pessoal, então, hoje o nosso vídeo não tem introdução, olha eu aqui, oi! Nosso vídeo não tem introdução porque é um vídeo rapidinho, a gente vai tá fazendo a nossa roupa cirúrgica com zíper, tá? É a mesma roupa cirúrgica que já tem o vídeo aqui, né? Só que eu fiz com velcro. E o pessoal tá me cobrando porque não consegue colocar o zíper, porque, né, tem um pessoalzinho aí que não tá conseguindo, então a gente cortou aqui de volta a roupa e vai fazer de volta, só que dessa vez com o zíper, tá? Zíper nas costas, tá, gente? O nosso molde, ele é elaborado, esse molde aqui, o modelo dele, o zíper é nas costas, tá? Se você quiser pôr o zíper aqui na frente, você pode colocar, ok? Porém, o molde original, o zíper é nas costas, tá bom? Se você for colocar na frente, daí você define aí onde vai sair o pipi do cachorro, como que você vai fazer, qual é a forma melhor pra você fazer, você já tem que ter ciência que você vai ter que fazer isso, tá? O molde que eu fiz, o molde que eu elaborei, o molde, o projeto desse molde, o zíper é nas costas, tá? Mas tem clientes que já colocaram o zíper na frente, ok? E se você quiser colocar o zíper na frente, ai, mas e daí, onde é que vai colocar o pipi? Eu não posso fazer outra modelagem em cima dessa, né? Daí, eu tenho que fazer uma modelagem específica pra você. Mas se você quiser colocar, a dica que eu dou é você colocar dois cursores, né? Ao invés de um cursor, você coloca dois, que daí o teu cliente abre ali aonde que é pra abrir, tá bom? Então, vamos fazer a nossa peça? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dar uma limpeza aqui na frente, na overlock. Lembrando que o nosso molde, ele tem marcação aonde que vai o pipi, tá bom? Né? Ali onde você tem que fazer o arremate. Então, a gente vai fazer, a gente vai dar uma limpeza na overlock, tá? Eu mudei tudo aqui no meu ateliê, né? E com mais tempo, eu vou mostrar pra vocês a minha overlock, vou mostrar tudo, tá? Agora é um vídeo rapidinho. Eu fiz uma marcação aqui pra mim saber, essa caneta quando passa o ferro, ela sai, tá? Pra mim saber aonde que eu tenho que fazer o arremate, tá? Gente, tecido que eu tô usando é cóton, tá? Tecido pra roupa cirúrgica, vocês usem cóton ou lycra, tá? Sempre tecido que tenha elasticidade. Não adianta você fazer com outro tecido e daí não dá certo, né? Tem que ter elasticidade. Não adianta você fazer uma roupa cirúrgica com tecido plano, com tricoline. Não vai dar certo. Tem que ser tecido que tenha elasticidade. Aqui eu tô usando cóton, ok? Você pode usar ribana também, né? No outro vídeo eu fiz com ribana. Esse eu vou usar o mesmo cóton pra fazer os nossos punhos, tá? Eu vou usar o mesmo tecido da peça. Eu vou usar o mesmo cóton, tá bom? Pode usar ribana. Um zíper, tá? A gente vai precisar de um zíper. Se você não tem um zíper de curso... Esse zíper aqui que abre embaixo, você pode tá usando aquele zíper de metro, né? Aqui eu vou usar um que não é de metro. Aqui eu vou usar um que tem o... Um negocinho ali pra abrir, tá? Aí o nosso molde vai vir frente, né? Que é essa que a gente vai fazer a limpeza. As costas duas vezes, frente duas vezes. E o nosso filete do zíper duas vezes, tá? E aqui os nossos filetes que a gente vai fazer os nossos punhos, ok? Eu vou lá na overlock, dar a limpeza aqui e já volto, tá bom? Então está aqui, ó. Demos uma limpeza na overlock. Olha só. Na frente. Agora a gente vai juntar as nossas frentes, ok? Aqui a gente vai passar uma costura de fora a fora, tá? De fora a fora aqui. E depois a gente vai passar um arremate aqui, para que se os nossos clientes quiserem, se for pra menino, eles abrem aqui, tá? Para sair o piu-piu dos nossos bebês de quatro patas. Vamos lá. A gente vai ter muito barulho, porque o pessoal, as crianças estão de férias. E o pessoal aqui, os vizinhos estão construindo. Então, é inevitável o barulho, né? Então, vocês me perdoem. Então, aqui, queridos, ó. Fizemos a reta aqui. Agora, a gente vai passar um arremate aqui, ó. Vai abrir, né? Aqui a nossa costura aqui, ó. E aqui, a gente vai passar o arremate, que é onde está a nossa marcação. Que é aqui e aqui. Vai passar um arremate dos dois lados. Para quando o nosso cliente desmanchar, não desmanchar o resto da costura, entenderam? Ficou assim o nosso arremate. Eu não sei se dá pra ver, porque eu tô fazendo no branco, né? Era o tecido que eu tinha aqui no momento, tá? Ficou arremate ali, arremate aqui. Agora, nós vamos pregar o nosso zíper, ok? Vamos pegar as nossas costas. O nosso filete do zíper. E vamos pregar o nosso zíper aqui. Direito, que depois a gente vai virar. E o nosso zíper vai ficar assim, ok? O meu zíper é maior, mas depois a gente corta. E beleza. E vamos colocar o nosso filete aqui. Ok, pessoal? Se você quiser alfinetar, você pode alfinetar já também. Bora lá. Um lado já tá pregado o zíper. Vamos pregar do outro lado agora. Mesma coisa. Aqui. Aqui. Parte direita, no zíper. Então, está aqui o nosso zíper pregado. Ó. Vocês estão visualizando bem, né, gente? Ó, eu já peguei uma peça pequena pra vocês visualizarem bem, ok? Ó, esse zíper é aquele que ele sai, tá? Ó. Ele sai, tá? Tá aqui. Pegado o nosso zíper. Vamos pegar a nossa frente e pregar um ombro. Um ombro. Aqui. Pegamos o ombro. Vamos pregar o outro ombro. Segundo ombro. Os dois ombro pregado, a gente vai na overlock, pra overlocar os ombros. Caso você não tenha overlock, você pode tá fazendo isso na zigue-zague, ok? Já voltamos. Ombro pregado e passado a zigue-zague, ou a overlock. Vamos abrir aqui o nosso zíper, né? Caso o teu zíper não tenha essa abertura aqui, você só abre até onde ele dá, tá? E agora a gente vai passar o filete no degote. Aqui no degote, tá? A gente vai passar o filete. Vamos pegar um filete desse aqui. Dobrar assim, tá? Se você quiser passar um filete mais fino aqui, você faz aquele esquema. Dobra assim, dobra assim. E vem passando aqui, né? Ele vai ficar fininho. Eu vou fazer conforme é original. Vou dobrar assim. Aqui, o filete do zíper, gente, ó. Filete do zíper. Aqui a gente vai dar um acabamento aqui, tá? Gente, pelo amor de Deus, preste atenção aqui, tá? Pois, ah, eu não expliquei direito. Então, preste atenção. Se não entendeu, volta o vídeo. Volta e volta. Eu não vou deixar rápido esse vídeo, eu vou deixar lento, tá? Pra você entender bem, tá bom? Dobra aqui. Dobra aqui. Ó. Já vai ter um acabamento aqui, ok? Agora, você vai vir aqui, ó. Filete do zíper, que você acabou de pregar no zíper. Vai colocar a nossa gola até aqui, no começo do zíper, aqui. E vai dobrar zíper e filete do zíper pra dentro aqui, tá? E vai vir pregando o nosso filete aqui, a nossa gola. Dando uma leve puxada. Leve. Não puxa muito. Uma leve puxada pra não ficar apertado, tá? Bora lá, então. Aqui, gente, ó. Chegamos aqui, né? Do outro lado. Vamos cortar o excesso do nosso filete. Dobrar pra dentro, pra dar acabamento também, como fizemos lá no começo. Dobrar pra dentro, pra dar acabamento também, ok? E até aqui no zíper, ó. Aqui a gente dobra também, a gente abraça o nosso filete. E o nosso zíper aqui, a gente abraça o... A gente abraça o degote aqui, ó. Tá? Ó. Deu pra perceber? Deu pra ver? Ok? Então, bora lá. Aqui, gente. Ficou assim, ó. Ok? Agora, a gente vai até na overlock, né? Pra gente tá passando overlock aqui, no nosso degote. Pra ficar certinho. Ok? Vamos virar tudo. Se você não tem overlock, você passa o zigue-zague, tá bom? Então, vamos lá. Já voltamos. Passamos o overlock aqui. Agora, a gente vira. Se você quiser passar um pressponto, pra dar um acabamento perfeito, você passa o teu pressponto. E ficou assim. Ok? Até lá em cima vai o nosso zíper. Agora, vamos passar a ribana aqui nos bracinhos. Aqui nos bracinhos. Aqui nas perninhas. Ok? Aqui nas perninhas, ó. Perninhas, perninhas. Bracinhos, bracinhos. Ok? Ribana não, né? O nosso filete do mesmo tecido. Mas, caso você queira passar a ribana, passamos também. Aqui, meus amores. Aqui vamos dar um acabamento aqui no fundo, ó. Talvez seja isso que não tenha pegado no outro vídeo. Estão vendo aqui, ó? Vamos dar um acabamento aqui, ó. Ok? Ok? Dá uma virada aqui pra dentro, tá? E você passa uma reta aqui. Dá um acabamento aqui. Deu pra entender, gente? Ó. Frente. Vamos dar um acabamento aqui. Tá? Pronto. Pronto. Vamos para passar o nosso filete nas mangas agora. Aqui a manga. Vamos passar o nosso filete aqui. Vamos passar filete nos bracinhos agora. Filete. Dobra assim, no meio. E vamos pegar aqui e só seguir o contorno. Ok? Bora lá. Mesma coisa do outro lado, ok? Ok? Ok. Ok? Vamos passar agora aqui nas perninhas. Aqui, ó. Ok? Ó. Dobra uma vez. Aqui. Coloca aqui. Tá? Ok? Ok? Agora aqui. Mesma coisa, tá? Aqui, pessoal. Colocamos a filete no bracinho, nos bracinhos e nas perninhas. Ok? Tá dando pra visualizar aí? Passamos uma reta aqui. Fizemos uma bainha aqui, né? Colocamos filete aqui, aqui e nas perninhas. Agora, a gente vai fazer. Agora, a gente vai na overlock pra overlock pra overlockar esses filetes aqui, tá? E já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai colocar o filete e acabamento aqui. Ok? Já volto. Aqui, passada o overlock, né? Nas bainha aqui, nas perninhas e nas patinhas da frente, né? Agora, vamos fazer ali embaixo. O fundilho, né? Que a gente fala. E você? Se o teu zíper, ele não tem esse encaixe aqui, se ele não tem esse encaixe, se ele não abre, e você vai passar a bainha por tudo. Então, você vai vir por aqui, ó. Então, você vai vir aqui, ó. Tá? Você vai vir fazendo isso aqui, tá? Até aqui, tá? Vai vir fazendo tudo e todo esse contorno aqui sem até aqui, tá? Caso o teu zíper não tenha final aqui, tá? Aí, ele vai ficar assim, sem o final. Vai abrir até aqui, você vai ter que vestir por baixo ali, né? Do cachorrinho. Tá, beleza. Agora, esse nosso zíper, ele tem uma abertura aqui, tá? Gente, eu vou explicar de novo, tá? Vou explicar de novo. Vamos dizer que o nosso zíper não tem abertura aqui. O teu zíper não abre aqui. Então, você vai passar o filete aqui por tudo, tá? Vai passar o filete aqui por tudo. Até por cima do zíper, né? Porque ele vai abrir até aqui. Aí, você vai vestir o cachorrinho com ele aberto até aqui, né? Aí, mas o nosso zíper, ele abre. Então, a gente vai abrir. Ó. O nosso zíper, ele abre, né? Então, vamos passar o nosso filete. Vamos passar o nosso filete. Vamos dobrar aqui a pontinha pra dentro, pra dar acabamento. E aqui, a gente vai passar o nosso filete. Ok? Tá bom, gente? Bora lá. Aqui o nosso zíper. Aqui dobramos a pontinha pra dentro do nosso filete, né? Pra dar acabamento. E aqui, a gente coloca o nosso filete. Vai ficar assim. Tá pra entender? Bora lá, então. Mesma coisa desse lado aqui, tá, meus amores? Mesma coisa, tá? Vai dobrar o filete pra dentro. Vai dobrar assim. E vai vir aqui, tá? Agora, a gente vai na overlock fazer a mesma coisa que a gente fez nas outras operações, né? E já voltamos. Ok? Já mostro pra vocês. Passamos overlock, né? Desacabamento aqui. No rabinho. Fundilho, né? Deixa eu fechar aqui. Tá aqui, ó. Acabamento aqui. Aqui. Agora, vamos pregar aqui, ó. Vamos vir com a nossa peça aqui, ó. Fazer todo esse contorno aqui, ó. Ó. Ok? Frente, a gente vai vir até aqui, fazer todo o contorno, tá? Porque depois, aqui, a gente vai terminar ela. Ok? Então, bora lá. Deixa eu mostrar aqui no molde pra vocês. Tá? Ó. Vai pregar daqui até aqui, tá? Vai fazer todo esse contorno aqui. Até aqui. Tá bom? Bora lá. Punho com punho aqui. E vamos até ali embaixo, fazendo contorno. Bora lá. Aqui. Agora, aqui também. Aqui. A gente já passou, já fechou a nossa barriga. Agora, a gente vai na overlock, tá? Pra dar acabamento no overlock ou na zigue-zague, tá? Gente, eu falo overlock porque eu tenho overlock aqui. Se eu não tivesse overlock, eu daria na zigue-zague. Eu faria uma costura francesa, tá? Então, eu já volto pra mostrar pra vocês e pra gente finalizar esta peça. Ok? Então, gente. Ok? Então, gente, aqui, ó. Passei overlock aqui na barriga, né? Já estamos com manga, degote, né? Estamos com a peça quase pronta. Eu tô fazendo esse vídeo bem devagarzinho, né? Pro pessoal pegar, né, gente? Mas tem que voltar o vídeo muitas vezes, né? Se você não entende, volta, reveje, reveje, reveje até você entender. Porque, às vezes, tem pessoas que tem um pouco mais de dificuldade, né? Pra entender. Pra aprender, né? Então, aqui fizemos a barriga, né? Ó. Aqui o zíper. Manga, né? Ou a patinha da frente. Begote. As perninhas, né? Então, aqui. As perninhas. Filete. Com filete aqui. E costura com costura aqui. Ó. Aqui, lembra o filete que eu mandei vocês dobrar pra dentro? Ó. Dobra aqui e dobra aqui. Então, aqui. Já vai dar acabamento, gente, ó. Tá? Então, aqui. Vamos lá. Aqui. Vou mostrar que tem um... Tem uma cliente nossa que tá com dificuldade aqui. Que não consegue entender essa parte aqui. Deixa eu até ver. Aqui. Filete com filete aqui. Filete que a gente dobrou. Lembra que a gente fez acabamento aqui? Quando a gente fez aqui o rabinho. Né? O fundilho. A gente fez acabamento aqui no filete. Tanto no começo quanto aqui no final. E aqui, a gente também fez um acabamento. Ó. A gente fez acabamento aqui. Tanto no começo quanto no final. E aqui, na barriga, a gente também fez um acabamento. Uma reta. Então, aqui. Filete com filete aqui. Costura. Essa costura aqui, nessa costura aqui. E o filete que a gente fez acabamento, a gente vai encontrar aqui. Ok? E daí, é só passar uma costura daqui até aqui. E a gente já vai ter finalizado a nossa peça. Deu pra entender, gente? Aqui. Costura. 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 Encosta. Costura com costura. Pronto. Até vou colocar um alfinete aqui, pra ver se vocês entendem melhor, tá? Ó. Pronto. Agora aqui. Filete com filete. Costura com costura. Vamos colocar um alfinete também. Ó. Vou fazer aqui também. Costura, costura. Vamos colocar um alfinete. Costura, costura. Vamos colocar um alfinete. Olha, gente. Olha. Vai ficar assim, ó. Aqui é o rabinho. Pode sair o rabinho. Aqui as perninhas. Ó. Vai ficar assim. Ok? Vou fazer lá. Espero que agora você tenha entendido, tá, minha flor? Então, é isso que você tem que fazer. Tá bom? Olha só. Vou chegar até mais perto pra você ver bem. Olha só. É isso aqui que você tem que fazer. Isso aqui, ó. Pezinho. Aqui. Aqui. Ó. Tá bom? E finalizar a peça. É isso aí. Tá bom? Bora lá, então. Fizemos um lado, ó. Agora vamos fazer o outro. Ó. Olha só como ficou, olha. Eu vou até na overlock pra dar limpeza aqui, tá? Se você tem zigue-zague, você corta o excesso e faz uma zigue-zague e a tua peça já está pronta. Né? Se você tem zigue-zague, você corta o excesso e coloca uma zigue-zague aqui ou um ponto overlock e a tua peça já vai estar pronta. Eu vou na minha overlock pra arrematar até aqui, tá? Aqui já deu acabamento, ó. Aqui já deu acabamento, porque aqui eu dobrei o filete quando eu coloquei e aqui eu já passei a reta. Então, aqui já deu acabamento. Então, eu vou passar uma, ó, overlock até aqui, tá? Daqui até aqui. Só pra dar uma limpeza aqui. Mas se você for fazer a zigue-zague, você pode fazer em zigue-zague também, ok? Já volto pra mostrar pra vocês a nossa peça finalizada, ok? Então, tá aqui, meus amores, a nossa peça pronta, finalizada. Uma roupa cirúrgica tamanho 2, né? Ó, como que ficou aqui embaixo. Acabamento, tudo certinho. Ela tá no avesso. Vamos virar ela no direito pra mostrar pra vocês. Pra vocês visualizarem bem, né? Patinha, patinhas. E aqui, as nossas costas. Aqui, o fundo, aonde vai sair o rabo, né? Aqui, o nosso zíper. Ficou assim a nossa peça. Esse é o tamanho 2, tá? Claro, você quer preespontar, você vai preespontar todas as costuras aqui. Você pode preespontar, tá? A gente não vai fazer isso agora. Como eu disse, esse é um vídeo rapidinho. Só para mostrar pra nossa amiga que não tá conseguindo fazer, né? Que ela não tá entendendo como que faz essa junção aqui, né? E queria colocar o zíper na barriga. Como eu disse, o molde principal, o zíper é nas costas, né? Aí, na barriga, daí, você vai ter que estudar aí o molde pra tentar fazer, né? Tem clientes que colocaram. Mas, daí, colocar o zíper na barriga e deixar ainda espaço pra sair o pio-pio, aí eu não sei, né? Aí, é outro molde, é outro projeto, né? Que eu tenho que estudar, tenho que ver. E isso vai tempo, né? Então, a dica que eu dou é você colocar dois cursores, ao invés de um, dois, que daí a pessoa abre até onde quer ali. Não recomendo, porque o cursor, o zíper, ele machuca, né? Por isso, a gente já coloca essas nossas fitas aqui, esses nossos filetes, pra não tá machucando o pelo do cachorro, né? Então, o cursor, ele machuca. Então, eu não recomendo, mas se acaso você quiser, a única forma que eu encontrei, pensando, assim, a grosso modo, sem parar e analisar, né? Qual é o projeto que você quer. Então, a única forma que eu encontrei de você transformar um molde que ele já foi pronto, ele já foi feito. E o projeto dele é nas costas, de transformar ele com o zíper aqui e ainda querer deixar a parte do pio-pio. Então, daí é você colocando dois cursores, ok? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse vídeo já tem aqui no canal, né? Esse vídeo aqui, só que ao invés de zíper, eu coloquei velcro, né? Então, esse é o nosso vídeo da mesma roupa cirúrgica, da mesma peça, porém, com o zíper, né? E a nossa amiga tava com dificuldade de fazer esse encontro aqui. Então, a gente veio fazer com mais calma, né? Mais devagar, pra ela conseguir fazer esse encontro aqui. Eu acho que agora ela conseguiu, né? Eu acho que agora ela consegue visualizar, ela consegue ver, né? Ela disse que o vídeo tava muito ruim, né? Muito rápido e não conseguia ver direito. Eu acho que agora deu pra ver, né? Então, tá. É isso aqui, gente. Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Gosto sempre lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, né? Beijinhos, até a próxima. Beijos, tchau, tchau. Fiquem com Deus, tchau. Amo vocês, tchau.